Toalha Molhada Somente este vestido é a testemunha Dos momentos felizes de amor e estando prazer Toalha jogada em cima do criado mudo Na parte principal da festa você foi a crise A noite terminou depressa eu perdi a cama Deixando sem ar o seu corpo na cama Toalha molhada Volte de mim Logo teve fim Este nosso trama Travesseiro e fronha Lençal amassado Seu corpo molhado Sozinho na cama Marca de beijos e de abraço Marca de tudo E olhando o que restou Não posso esquecer Sua roupa bem perfumada Ficarão no quarto Aperto ela em mim E sento você Só resta agora Só resta agora Linda toalha Molhada de pranto As madrugada As madrugada Muito fria Foi o que restou Toalha Pedaço de pano E muito valor É a lembrança Desta cena De amor Toalha molhada Pobre de mim Pobre de mim Pobre de fim Este nosso trama Travesseiro e fronha Lençal amassado Seu corpo molhado Sozinho na cama Alegre Ai Seu corpo molhado Ai